Quando Jesus vim buscar a igreja arrebatar Vai ser tão lindo subir com Ele Dando glória, glória sem parar Mas aquele que não tiver Preparado vai ficar Pai vai procurar o teu filho Não vai achar porque arrebatado vai estar O apocalipse vai se cumprir As trompetas vão soar Estejam atentos para ouvir Jesus Pode agora, agora te chamar Glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória, Jesus virá Glória, 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 glória